Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, chegamos naquela época do ano, véspera de Natal e Ano Novo, onde todo mundo só quer paz e amor, todo mundo quer ver o bem de todo mundo e parece que a Xiaomi resolveu também fazer a felicidade aí dos usuários do Redmi Note 8, Redmi Note 8T e Poco M3. Tudo que envolve aí o Redmi Note 8 gera muita expectativa, afinal são 25 milhões de aparelhos vendidos e essa estatística foi divulgada lá no mês de maio de 2021. De lá para cá deve ter vendido muito mais, mas a boa notícia aqui desse vídeo não se resume só aos usuários do Redmi Note 8. A boa notícia que nós temos aqui é para os usuários do Redmi Note 8, Redmi Note 8T e Poco M3, como eu havia dito aí no início do vídeo. E aqui no site do Xiaomi UI, fonte que a gente tem utilizado bastante aqui no canal, os caras estão postando tudo em primeira mão, nós temos uma excelente notícia aqui para fechar o ano com chave de ouro. MIUI 12.5 para o Redmi Note 8, 8T, Poco M3 está pronta para Índia, Global, Rússia, Indonésia e Turquia, né? Então nós temos aqui a MIUI 12.5 pronta para esses três dispositivos que brevemente será liberado. Bom, até alguns dias atrás nós não tínhamos previsão nenhuma de quando iria chegar a MIUI 12.5 para as outras religiões. Ah, mas blindado já saiu na Global. Sim, galera, saiu na Global para o Redmi Note 8, mas para o Redmi Note 8T não saiu e ainda não foi todo mundo que conseguiu atualizar para a MIUI 12.5 na versão Global, no caso do Redmi Note 8. Então muito provavelmente a Xiaomi já está a caminho aí com uma solução para aqueles que não conseguiram atualizar ainda e para aqueles que possuem o Redmi Note 8, nosso malvado favorito que está aqui, né? De outra região, como vocês já sabem, né? A Xiaomi trabalha por região. Tem a região Global Padrão que termina com final MIXM, a versão Europa que é com final EUXM, a versão Índia com final INXM, a versão Indonésia que é com final IDXM, então ainda faltam outras regiões para serem entregues aí a MIUI 12.5 para esses três dispositivos. Mas temos a boa notícia aqui, né? A Xiaomi continua a preparar a MIUI 12.5 para dispositivos que ainda não receberam o MIUI 12.5, incluindo o Redmi Note 8 para todas as regiões. O link da matéria vai estar aí na descrição do vídeo, eu não gosto de ficar perdendo tempo lendo aqui. Como vocês estão vendo aqui, nós temos o número da copilação, aqui é o codinome do dispositivo Ginkgo, como vocês estão vendo aqui, é o Redmi Note 8, então a versão russa já está pronta, a versão Indonésia já está pronta e a versão Índia já está pronta, né? Como vocês estão vendo aqui no caso do Redmi Note 8. Aqui abaixo nós temos o Willow, que é o Redmi Note 8T e está pronta aqui a versão global, que é com final MIXM, certo? E a versão Europa, que é com final EXM. No caso do Poco M3, nós temos aqui prontas as builds da região Indonésia, final IDXM. Nós temos aqui a build da Rússia, com final RUXM e a build da Turquia, com final TRXM. A versão Europa aqui do Poco M3, se eu não me engano, já recebeu uma atualização, né? Aqui eles falam aqui, ó, para a região Europa, o Poco M3, um membro popular da família Poco, foi presenteado aos usuários nos últimos meses com o código da MIUI 12.5.2, da versão Europa, para a região EA, que é a mesma coisa que Europa. Já tem uma build com essa versão e agora surge aí mais três regiões aqui. Boa notícia aí para a galera que tem o Redmi Note 8, o Redmi Note 8T e o Poco M3, a MIUI 12.5 está a caminho. Acredito que como a Xiaomi está nesse lance aí da MIUI 13, né? Doida para liberar a MIUI 13, eles vão acelerar esse processo. A MIUI 12.5 Enhanced Edition foi entregue muito rápido, no caso do Note 8. Eles liberaram tudo de uma vez só, se fosse liberar 12.5.1, 12.5.2, 12.3, para depois, vinham a Enhanced Edition e iria demorar bastante, iria ser coisa lá para o meado do ano que vem. Então, eles pegaram e fizeram tudo em uma atualização só. Então, acredito eu que vão fazer o mesmo aqui com as outras regiões, entregar 12.5.1 para o Note 8, já em Enhanced Edition. O Note 8T também é praticamente a mesma ROM, a única diferença é que ele tem NFC, né? Então, devem entregar também a versão em Enhanced Edition, assim eu espero que já acelera o processo aí. E o Poco M3, eu não me recordo se a que já saiu para a região Europa, é a versão em Enhanced Edition já. Não tenho essa certeza, mas acredito que eles vão acelerar esse processo também. Para você que tem um Poco M3, muito cuidado na hora de fazer a atualização. Como a gente já sabe, ele tem um problema aí, né? Não sei se a Xiaomi está resolvendo isso, parece ser um problema de hardware mesmo, de peças. Não sei como é que vai ficar essa situação, acredito que por isso que estão segurando bastante a questão do Poco M3. Porque ele tem esse problema de que quando atualiza o aparelho morre. Então, fiquem atentos às notícias, né? Tudo que a Xiaomi divulgar aí na comunidade sobre esse dispositivo. Mas, está aí a boa notícia para a gente encerrar o ano. Possa ser que saia daqui para a semana que vem. Possa ser que saia no começo de janeiro, a gente nunca sabe. A Xiaomi nunca trabalha com datas exatas, né? Mas, pelo que eu ouvi aí na MIUI 12.5 em Rense de Edition, eles estão tentando acelerar os passos. Então, o link da matéria vai estar aí na descrição para vocês conferirem tudo na íntegra. Mas, vamos findar o ano aí, pelo menos com a esperança de que pode chegar até o final do ano, talvez. Ou logo no início do ano que vem, beleza? Então, é isso, galera. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima!